Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês os dois acessórios que eu adquiri para a gente poder customizar ainda mais o nosso Galaxy Watch Active 2 de 44mm. Ele já está customizado, essa pulseira aqui não é a original, o original dele é uma cinza bem clarinha, aqui eu tenho uma pulseira preta de silicone que nem tem aquela passadeira típica de um relógio, ela tem essa passadeira aqui com essa presilha e ele também não tem essa cor originalmente, eu estou utilizando aqui uma case preta que protege inclusive a tela aqui. Daí recebi hoje essa case prata e esta pulseira de couro sintético na cor caramelo, ela não é marrom, ela é caramelo de 20mm. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses acessórios e ver como é que o aparelho fica. Bom, então vamos tirar aqui do plástico, esse arrebentado aqui fui eu mesmo que fiz, o destruidor de relógio também destrói embalagens, a embalagem aqui não é a prova do destruidor de relógios. E aqui então nós temos a case prata que é bem bonita, eu não sei, eu acho que eu vou preferir utilizá-la do que o preto. Veio aqui uma coisinha que eu não sabia que ia vir junto, na verdade nem constava no anúncio, que é essa película aqui, né? Eu acho que a película com a case não dá muito certo não, ela deve diminuir muito ali a sensibilidade, então eu nem vou utilizar isso daqui, até porque a própria case, ó, ela já tem uma proteção aqui, né? Por causa dessa película aqui, vem também esses dois pacotinhos aqui, um com álcool isopropílico e outro com, e outro para secar a tela, né? Então esse daqui vai ficar aqui do ladinho. Então aqui nós temos a case e aqui nós temos a nossa pulseira. Uma pulseira em couro sintético, que não é couro original, deixa eu dar uma olhadinha. Não. É couro sintético, né? É couro original e tem um cheirinho característico, esse aqui tem um cheirinho de coisa que saiu de fábrica. Mas ainda assim, bem bonito. Vamos dar uma olhadinha primeiro, como é que fica a pulseira aqui, junto com esta case preta. Vamos ver como é que o marrom e o preto se comportam aqui. Se eu conseguir fazer ela entrar... Entrou. Acachou. Vamos desencaixar esta pulseira. E vamos colocar esta daqui. Ela vem com engate rápido aqui, né? Isso é bem prático. Ó. Então... Temos aqui, então, a pulseira caramelo com a case preta. Não fica tão ruim. Mas não achei que ficou tão bom assim. Vamos tirar aqui a case preta. Tá, eu sempre tenho raiva de quem não coloca no pulso, pra gente ver como é que fica no pulso. Então, vamos lá, ó. Tá, não ficou tão ruim. Né? Não ficou tão ruim assim. Mas também não ficou bom o suficiente, na minha opinião. Então, vamos tirar aqui. Uuuuh, cara, com... Bom, com o corpo do relógio em um prata fosco, ficou bonito. Ficou bonito aqui. Ó. Dá até vontade de usar assim. Sem a case de proteção. Mas, como vocês estão cansados de saber, eu sou um destruidor de relógios, né? Então, não vai adiantar fazer isso. Ele vai acabar raspando, quebrando, enfim. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui. Antes de colocar a case prata. A case prata deve deixar ele bem bonito, porque daí vai ficar bem brilhante, né? Vou colocá-la aqui. Encaixa este lado. E daí encaixa este outro lado. Né? Então, olha só. Tá bem encaixadinho, parece. As entradas estão todas corretas. Né? Bem alinhadinho, inclusive, ó. Abertura pros botões. Microfone. Abertura pro outro microfone, eu acho. Não sei se é um microfone mesmo, se é um barômetro. Abertura aqui pra caixa de som. E olha só, cara. Ela ficou brilhante ali com a pulseira marrom. Deixa eu colocar. Vou colocar ele aqui. Vamos prender a pulseira aqui no pulso. E ver como é que ela fica. Ele vem com duas passadeiras aqui, ó, né? Uma que se afasta, caso... Ó. Cara, ficou bonito. Ó, um prata aqui. Inclusive, por causa desse prata brilhante aqui, você pode comprar uma pulseira de metal, de aço, né? E colocar aqui. Talvez seja a próxima aquisição. Mas olha só, isso aqui ficou muito bonito. Gostei. Ficou bem bonito isso daqui. Acho que eu vou começar a utilizar assim. Eu gostei muito. Ficou bem bacana. O único problema é molhar, né? Apesar que isso aqui é um couro sintético, mas ele vai esfarelando, vai desgastando. Se você molha, aumidifica, se pega muito suor. Então, é bom dar uma alternada com uma outra pulseira de tempos em tempos, né? Pra dar tempo de secar o suor. Não destruir tanto couro. Você passar aquela tinta que ajuda a revitalizar a cor e dar uma proteçãozinha. Daí vai ajudar. Mas olha só. Ficou bem bonito. Eu gostei. Gostei principalmente aqui da case prata. Eu achei que eu não fosse gostar tanto. Mas eu achei que ficou bom. Ficou bem bonito mesmo. Vou utilizar ele assim por enquanto, né? Até eu conseguir agora uma pulseira de aço prata pra colocar aqui. Daí sim vai ficar show de bola. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha gostado da dica. Se você quiser comprar esse combo aqui, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo para o anúncio do vendedor. Inscreva-se aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.